Para os aplausos do público de casa e para os aplausos do nosso auditório, o filho do AG, ó, AG Pinheiro, Gegê Matheus. Música O meu corpo está ferido e o meu peito feito em brasa, quando se trata de amar eu sou amante até morrer, mas se tenho que esquecer então esqueço e tudo bem, te dei o amor mais lindo que alguém podia dar, mas você não sabe amar por isso fica sem ninguém. Você é folha caída, tem um jardim que não deu flores, foi a parte mais doída do pesar das minhas dores. Você é noite sem lua, aurora sem horizonte. Você é água passada, é notícia atrasada e foi o meu jornal de ontem. Você teve a sua chance, mas não soube aproveitar. Eu não sou de perdoar quem não entende um bem querer, pensou que eu tivesse jeito de brincar de cão e gato. Pôs a pedra em meu sapato e eu não gosto de sofrer, por isso não adianta me pedir para voltar. O jeito é se acostumar a não sentir o meu calor. Mulher para ser amada, tem que ter boas maneiras, pois quem briga a vida inteira não merece ter amor. Você é folha caída, tem um jardim que não deu flores, foi a parte mais doída do pesar das minhas dores. Você é noite sem lua, aurora sem horizonte. Você é água passada, é notícia atrasada e foi o meu jornal de ontem. Você é uma das minhas dores.